Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo que tá solteira e agora quer parar Eu, finjo, vou fazendo meu teatro e te passo de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou o cara, sou o anjo, hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver, quem é que vai vencer Toda produzida te deixa quente Negra e abusada faço você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Livre e performada na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo eu uso, mas chega lá eu digo não Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo que tá solteira e agora quer parar Eu, sim, já vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou o cara, sou o anjo Hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver, quem é que vai vencer Toda produzida te deixa quente Negra e abusada faça você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Livre e performada na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação Homem do teu tipo eu uso, mas chega lá eu digo não Eu sempre te digo não Toda produzida te deixa quente Negra e abusada faça você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Livre e performada Eu só quero saber Música mil Obrigado.